Fala galera do YouTube, como é que vocês estão? Z Repolho aqui pra mais um vídeo E no vídeo de hoje eu vim trazer dois campeões muito fortes Pra cada rota Pra você virar man no patch 10.7 E conseguir subir muito rápido De elo, porque os campeões que eu coloquei nessa lista Não são campeões tão explorados Assim, não são campeões tão banidos Assim, e são campeões que vão permanecer Fortes no meta, no meta 10.8 10.9, esse tipo de coisa Beleza? Que é o mais importante, né? E se você ter um desempenho ali acima da média Os caras que estiverem jogando contra você Eles não vão saber o que fazer Pra poder te dar counter, pra poder ganhar Porque ninguém joga com seu campeão Basicamente, mentira, joga bastante gente sim Tão pouco assim também não Então pra você que sempre me pergunta qual campeão Vale a pena masterizar, dá uma olhada nessa lista aqui E vê se você gosta de um campeão E claro, se você já tiver tendo resultado Com seus campeões, mano Continua com eles, não tem essa parada De enjoar não, tem que ser faca na caveira Sub de elo e os caralhos, pega o campeão e só vai E galera, meu ebook com os 3 passos pra subir de elo Tá aqui embaixo, no primeiro link da descrição Diariamente eu recebo lá no Instagram Os depoimentos muito foda da galera subindo de elo Graças ao ebook E caso você queira se aprofundar Ainda mais, tem a ver Repolho Academy Que é o meu curso fechado Nele você vai encontrar as melhores aulas sobre o jogo Em nossa comunidade gigantesca No WhatsApp e no Discord Dá uma olhada também que Lá na página onde você vai fazer a inscrição Tem o chat lá Caso você não consiga pagar o valor Inteiro no boleto Você pode parcelar de duas vezes Se eu não me engano, tá? Dá uma olhada lá no chat Começando o vídeo aqui pelo top A gente tem o Trundle Sim, o Trundle O Trundle, você lembra do Trundle, né? Que depois do buff aí da espada do Redestruído E do buff da Hidra Raivosa Poucas pessoas notaram que funciona Muito bem pro Trundle Muito bem mesmo, velho E pra você ter ideia O campeão tá com uma taxa de winrate De 66% na rota do top Que é uma taxa absurdamente acima da média, velho E Trundle é um campeão muito bom Pra você ter aquela fase de rotas tranquila Você consegue farmar muito bem Você tem um VU muito forte E consegue levar a torre rapidamente Você também tem mobilidade com W Você consegue colocar bons pilares no mapa Pra ajudar o seu time Pra travar alguém, sabe? Você conseguir dar aquele chasezinho a mais Porque vai dar o slow E também pra, claro, encher o raio do saco dos seus caras E não deixar eles dar base, sabe? Você vai dar o pilar toda hora ali Que alguém for dar base E você também pode escolher Se você vai explitar Ou se você vai ficar ali juntando com o seu time Pra poder lutar E caso você fique forte Você consegue fazer o Arauto ou o Dragão sozinho ali Sem a ajuda do Jungle O que é muito bom E outro top que vale muito a pena Você jogar nesse patch E virar main Que eu já tinha dito ali Nos melhores campeões Pra você jogar no patch Mas aqui pra você virar Main mesmo, monuzão É o Nasus Que recebeu um buff excelente Que, mais aos olhos, né? Do pessoal do Raelo Não é grande coisa assim Mas eu te garanto Que até o diamante ali Você masterizando o Nasus Você chega facilmente Beleza? Na fase de rotas ali Você vai sofrer um pouquinho Devido a falta de dano Talvez de vida Nesse comecinho Já que os campeões normalmente Na rota do top Tem mais vida E mais dano Nesse comecinho de jogo Mas À medida que você vai estacando Você começa A mudar a sua postura passiva Pra uma postura mais agressiva E o bom é que o Nasus Tem uma passiva sensacional Pra conseguir lidar Com campeões abusivos Que você tem um roubo de vida Até chegar nesse ponto ali Que o Nasus Consegue ficar forte O ideal É que você espere chegar ali Nos 100, 150 stacks Pra você começar A ir pra cima E você começar A botar pressão Tá? E nesse momento Se você não tiver feito Nada de errado Você vai conseguir matar Seu inimigo Muito facilmente Tá? No meio de jogo ali Muita gente acaba tendo dificuldade De jogar com o campeão Porque às vezes Junta com o time E a Caetada Até Falar chega, né? E o segredo É você sempre chegar ali Pelo flunk O que é chegar pelo flunk? É você chegar Zoneando os caras Pela frente ali, sabe? Você vai fechar os caras ali E sendo muito difícil O inimigo fugir E vai deixar eles Numa posição de desespero E vai falar Eita, pra onde que eu vou ali? E acaba separando E quem for pra um lado ali Você consegue pegar o cara facilmente Então Isso vale tanto pro Nasus Como pro Trundle Pra jungle O primeiro campeão Que eu escolhi aqui É o Raurik Que, mano É um campeão muito completo Na jungle Você consegue limpar A jungle muito facilmente Você termina ali todos os campos Com quase toda a sua vida Você é um jungle de controle, né? E você tem um V1 muito forte Você pode aproveitar isso Pra invadir seu inimigo Roubar algum campo Colocar visão Ou até mesmo fazer Com que seu inimigo Perca tempo Porque se você joga jungle E quer subir de elo É importante que o seu campeão Tenha o potencial De ganhar 2v2 3v3 É o que vai acontecer Na maior parte das vezes, beleza? Essas lutazinhas de 2v2 3v3 Então fique esperto Pra você conseguir Controlar os objetivos Conseguir pegar algumas eliminações E como o Raurik Ele consegue farejar os inimigos Com pouca vida Você pode setar um divezinho Você consegue ruxar um objetivo Ou mesmo uma fight Já que você sabe Que o inimigo tá com pouca vida Porque se tá ativando a passiva É porque o cara tá com pouca vida E o kit do Raurik Ele é bem Bem de boa mesmo Bem facinho De ser aprendido E dá pra você Se divertir muito E ainda subir de elo, né? Então o Raurik É muito bom Pra você virar main nesse patch O segundo campeão na jungle Que eu acho que vale muito a pena Masterizar É o Renga Ele é um campeão assassino E campeões assassino Normalmente são ótimos Pra você carregar a partida Mas são campeões mais difícil De você masterizar Beleza? Então é por isso que Eu indico pra você virar main Porque se você quer virar main Você vai dedicar ali Umas partidinhas, né? Porque você vai precisar Jogar várias partidas Pra você se acostumar ali Com a mecânica do campeão E o seu objetivo no jogo É pegar os troféus ali Pra destacar Seu dano físico O máximo possível E Renga Ele é um campeão Que dá pra você fazer um V9 Sabe? Se você ficar forte E matar quem tá mais forte Do outro lado É quase impossível Você não ganhar A maioria das partidas E ontem Se eu não me engano Eu fiz um vídeo Com os 11 monos Do servidor brasileiro E neles eu falei pra você Assistir o Renga Então Se você vai escolher o Renga Você tem que assistir Aquele cara lá Ok? Indo pro mid Eu coloquei aqui O primeiro campeão É o Velkos Que eu quis indicar pra vocês Muita gente não joga Com esse campeão O que é uma grande vantagem Pra você masterizar E é um campeão mais safe Ele tem dificuldade Moderada Não é tão difícil assim Pra você aprender Pra você masterizar, né? Aprender os combos E tal Na fase de rota Você consegue farmar tranquilamente Você consegue pokear seu inimigo Colocar pressão E nas fights Você consegue fazer Toda a diferença Não é um campeão com mobilidade Assim Mas é um campeão Com kit safe Voltado pra você farmar Aproveitar pra dar dano Em lutas E o interessante do Velkos É que ele dá dano verdadeiro E campeões que dão dano verdadeiro São muito bons E tem o... Julião, velho Que joga muito bem de Velkos Tá no Grão Mestre E tal O cara tá insano Assiste lá o canal No YouTube dele E as lives, mano O cara tá insano Nosso segundo campeão Aqui na rota do mid Pra você masterizar E virar man É o Echo Se você dominar esse campeão Aqui com certeza Você vai subir gelo Principalmente jogando no mid Porque você tem vantagem na rota Porque você consegue puxar os minions Muito facilmente Com o seu Q ali E quando você fechar a protobelge Vai ficar easy peasy Fazendo com que o seu farm Fique bem bom Se você não demora De ficar tipo assim Só limpando Mas não conseguindo Pegar esses abates nos minions Aí você vai ficar só com o XP, né E você sabe Que quase sempre ali Você vai ter pressão Na sua rota Pra dar Rummy Tanto pra ajudar o seu jungle A fazer o gol objetivo A invadir Ou seja, sabe Fora que também O seu all-in na fase de rotas É muito forte Você consegue pegar a eliminação Facilmente Quem aí joga de Echo Dá um salve aí nos comentários Porque, mano Esses caras aí Sabem que é de boa De subir de Echo E o segredo aqui É você ir treinando Os combos de Q e E Pra ser rápido, sabe Você usar o Q rapidão com E Usar o W no lugar certo Porque, velho O que acontece É os caras jogando um W Nada a ver Não sabe quanto tempo Que demora pro W De fato descer Aonde que tem que jogar Então, velho Aprende bastante aí Dá uma olhada nos caras Que jogam de Echo Pra você não fazer merdinha Beleza E também não esquece De você lutar Já que direto A gente vê aqueles Echo Batatão que morre sem lutar Sabe Querendo fazer a play da play De atirador O primeiro aqui que eu escolhi É a Tristana Que é uma ótima campeã Com o arquétipo de All-In Que se encaixa Com praticamente qualquer suporte A Tristana é uma ótima campeã Pra você virar main Por quê? Por conta do kit dela Se você masterizar a campeã Aprender os combos As principais matchups Você vai ganhar Grande maioria das suas partidas Porque você sabendo ali O momento de dar All-In Pulando em cima do atirador Ele não tem tempo de reação E também não tem dano Pra voltar Ele vai tomar slow Sabe? E se você usar As habilidades da forma correta Você vai pular em cima do cara Com a bombinha ali em cima E quando se resetar Mano Você ainda vai poder Dar mais um pulo Pra dar mais slow no cara E você já consegue Pegar essa vantagem Na fase de rotas Facilmente E você já começa A criar aquela bola de neve Tá? Em fights Você pode buscar Bater em quem tá mais próximo Mas caso surja Aquela play assim Que você sabe que vai dar bom Pra você eliminar alguém Você consegue eliminar esse cara Pulando em cima dele lá Joga a bombinha E você consegue se reposicionar Com o pulo Beleza? E é interessante A Tristana Que é uma ótima campeã Também pra destruir torres O que é muito bom Eu tinha um amigo Que chama Eu tenho um amigo Que chama Drummond Que ele joga muito bem de Tristana Que ele chegava toda hora No diamante E ele passa E a Tristana O cara era muito braba Segundo atirador Que eu recomendo Pra você virar man É o Jim Tem um cara gringo Que joga de Jim Que faz vídeo Pro YouTube Que é muito bom É atacar com alguma coisa Não tô lembrado agora O cara ele joga muito Com o campeão Independente do meta que esteja E o Jim Independente da composição Que você estiver enfrentando Você pode ir pra uma build Mais de letalidade Ou ir pra build Convencional de atirador mesmo Na fase de rota Você consegue pressionar muito Você consegue pressionar bastante E aproveitar o seu 4 hit Com o Q Pra você pokear E causar bastante dano Na fight ali Beleza? E se o Jim Ficar free hit E conseguir causar bastante dano Ele vai conseguir finalizar Ali geral Com o ultimate Então vale muito a pena Você jogar de Jim Agora aqui indo pro suporte Pra gente finalizar A gente tem a primeira campeã Que é a Sona Eu gosto de indicar ela Direto Porque Além do ótimo kit Com sustento Velocidade de movimento E stun Ela tem muito dano Pra você jogar solo Se você não tá jogando duo Dá pra você deixar de lado ali Um lacrinegro Um mejazinho Ou até mesmo Uma perdição de elite Que caso o seu atirador Ele não jogue tão bem assim Você consegue ser a fonte de dano Do time Então dá pra você aplicar Bastante dano em fights E se acertar ali O seu ultimate Você é capaz de acabar Com as fights E pra gente finalizar Aqui nossa lista A gente tem a Janna Como a segunda suporte Que vale a pena Você masterizar Que vale a pena Você virar man Diferente da Sona A Janna Ela não vai ter dano Mas ela vai ter bastante coisa Pra proteger O seu atirador O bom da Janna É que se você jogar duo Aí velho É muito boa pra duo E sabe que seu atirador Joga muito bem Se você jogar Pra ele Sabe Vocês vão ter Ótimos resultados E com esse patch aí Tá muito fácil De chegar no atirador Com a Janna Você consegue parar Engage com furacão Você consegue tirar O cara de perto Você consegue dar O escudo pra ele Com R Você tira o cara De perto Dá lentidão com W Pro seu atirador Continuar ali Caetando o cara Então velho Vale muito a pena Você masterizar A Janna Pra jogar Com o duozinho top Com suporte atirador E essa aqui foi a lista Eu espero que você tenha curtido Se curtiu já sabe Deixa aquele like Pra fortalecer Se inscreve no canal Pra não perder os próximos vídeos E mano Ebook no primeiro link Aqui da descrição Gratuito Aproveita lá E eu te vejo No próximo vídeo E eu te vejo 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 E eu te vejo